Não sei ainda, praticamente a maioria dos jogadores não sabe ainda, por estar voltando uns de lesão, outros de cartão amarelo, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, se for para jogar eu vou dar o meu melhor, assim como eu venho fazendo nas outras partidas e eu tenho certeza que quem ganha é o Figueirense, com mais opções. Você se sentiria injustiçado caso não jogassem? Não, eu não, é difícil falar né, eu quero jogar, se eu for jogar novamente eu vou dar o meu melhor, eu quero, claro que eu vou querer estar jogando sim. É lógico que todo jogador quer estar entre os titulares, mas caso venha acontecer de você ficar apenas com a opção no banco, até que ponto isso pode vir a te incomodar? Bom, é como você disse né, qualquer jogador está treinando, está na equipe para estar jogando né, eu treino forte todos os dias, chega no jogo dou o meu máximo para estar jogando e vem dando resultado, é claro que eu vou ficar um, se for para eu não jogar, vou respeitar quem vai jogar, é claro, eu vou estar buscando o meu espaço novamente né, mas estou confiante assim, se for eu para jogar ou se for outro jogador, eu vou estar torcendo e vou estar ali na torcida, porque a gente é um grupo, a gente tem que estar todo mundo junto. É verdade, o pessoal até brincou ali que eu cheguei de camiseta né, o pessoal falou, opa, está no verão, mas é que de certa forma acaba acostumando um pouquinho né, peguei menos 20 graus lá, é bem complicado, mas já estou sentindo um friozinho sim. Ricardo, esse começo do Figueirense em 2 jogos, 2, 4 gols, tu pensava nisso, tu imaginava um começo tão bom nessa tua volta ao Brasil, tu, porque já tu teve um período de inconstância em outros clubes, no Atlético Oriente, no Palmeiras, no Atlético de Rio também, tu está se reencontrando, o que está trazendo em benefício para que tu consiga viver esse bom momento aqui no Figueirense? Bom, eu esperava assim né, fazer, chegar, fazer gols, a gente acredita nisso e trabalha para isso né, é claro que foi dois jogos aí de início muito bons né, que consegui dois gols em cada partida, tomara que continue assim né, porque eu vim realmente de as outras passagens, tive dificuldade, lesões que me atrapalharam bastante e agora eu pude começar dessa forma assim, é diferente porque a gente já ganha uma confiança a mais né, então tomara que eu consiga colocar em prática daqui para frente o que vem acontecendo nos últimos dois jogos.